Música Fala galera, belezinha? Você é louco por óleo? Você é louco por óleo? Você é louco por óleo? Você sabia que nos Estados Unidos a gente encontra diversos sabores de óleo que nos tomam à venda aqui no Brasil? Hoje você vai ficar com água na boca, meu bem. Você me dá água na boca. Mas antes eu preciso falar uma coisa, gente. Nós estamos muito fracos com esses likes, com esses comentários aqui embaixo. Ei, alô, vamos nos divertir. Coloca o like, coloca o comentário, esse canal é nosso. Cabe interação. Deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo, beleza? Agora chega mais. Chegou a parte dele. Ele concorridíssimo. Vamosíssimo, óleo. Nesse canto aqui do Walmart a gente encontra diversos tipos de óleo. Agora todo mundo vai enlouquecer, hein? Olha só, temos o óleo de canela. Olha só, a última vez que eu vim pra cá eu levei um pacote de cada. Dessa vez eu prometo, não vou levar nada. Não vou levar nada porque eu preciso emagrecer, gente. Não dá. Olha, óleo de canela. Temos o óleo primavera. Você já ouviu falar no óleo primavera? Ele vem com creme amarelo por dentro. Hum, isso aqui deve ser bem gostoso, hein? Óleo primavera. Óleo primavera. Também temos o óleo red velvet. O que seria o red velvet, hein? É um sabor artificial. É de creme cheese. Olha só, óleo de creme cheese. Dá pra ver? Creme cheese, creme cheese, creme cheese, creme cheese. Também temos o óleo menta. Ment, óleo menta. Gente, é muito legal. Aqui nos Estados Unidos você encontra diversos tipos de tudo. Diversos tipos de refrigerante, diversos tipos de óleo. É um parque de diversão no supermercado. Por isso que eu gosto. Olha só que legal esse aqui. São os bem fininhos, tá? São diferentes. Tem o óleo, tem chocolate. Gente, tem pra tudo. Qual que você vai escolher, hein? Pegamos um de cada, colocamos tudo no carrinho? Hein? Vamos atacar os óreos? Ah, a baronese terminou. Não terminou não, viu, gente? Os óreos continuam. Olha só o que nós encontramos aqui. De penobutter. Ai, gente, me explica. Vai, me ajuda aí. Você de casa, o que é penobutter? É amendoim. Ponto para os meninos! Óleo de amendoim. Olha isso. Olha que maravilha. Ai, gente. Óleo de tudo quanto é sabor. Tem mais. Tem óleo de bolo. Peraí, peraí, peraí. Óleo de bolo. Olha, birthed cake. Olha isso aqui. Esse aqui é o óleo tradicional. Óleo de bolo. Sabor creme. Gente, tem de tudo. Tem mais ainda. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o óleo duplo. Olha isso. Já escolheu o seu? Não vou levar tudo, não. Não, não, não. Não vou levar. Não vou levar. Não adianta. Não vou levar. Não posso levar tudo. Esse aqui é óleo de chocolate. Olha que maravilha. Mais um óleo de chocolate. Gente, tem óleo de tudo aqui. Gente, para, 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 para. Tudo que eu quero descer. Não acabaram os óleos ainda. Temos aqui um óleo amarelo. Quando sei do que se trata. Peraí. Mega stuff. Não sei do que é. Vocês descobrem para mim? Olha, um óleo amarelo. Descobri aqui. Não termina os óleos. Olha a quantidade de recheio que vem nesse óleo. Gente, contra óleo de tudo. Dá vontade de levar todos para casa. Que vontade de atacar, assim. Levar todos para casa. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu preciso focar. Foco. Foco na corrida. Foco na dieta. Ai, gente. Esse biscoito aqui é bom. É bom demais. Esses biscoitos aqui são uma delícia aqui atrás. Temos muitos biscoitos deliciosos. Eu amo de paixão. Esses aqui são gostosos. Milano. Tem uns tubinhos que são gostosos também. E o Waffle. É melhor a gente sair aqui da parte. dos biscoitos. Não é não? É melhor a gente dar uma volta. Ir para a parte da salada. Fazer outra coisa. Bom, gente. Seguinte. Preciso ir embora aqui do Walmart. Não dá para ficar mais tempo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui pelo Walmart. Se gostaram, por favor. Coloca aquele like bacana. Compartilhe com os amigos. Deixe um comentário. Gente, como eu sofri fazendo essa matéria. Primeiro gravando, né? Porque deu vontade de levar todos para casa. E depois editando. Isso não é justo. Ora, eu deveria ser como óleo de coco. Deveria ajudar a acelerar o metabolismo. Em vez de engordar. Eu sofro para ficar em forma, viu? Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses óreos faria você sair da dieta? Escreve aqui nos comentários, beleza? Lembrando que esse foi o nosso terceiro vídeo no Walmart. Para conferir outros vídeos nos Estados Unidos. É só você clicar aqui. E você passa no mouse. E aqui em cima da minha foto. Vai aparecer o retâmbulozinho vermelho. Inscrever-se. Pim. Você vai lá e clica nele. Aí você se inscreve no canal. É isso aí, galera. Beijo grande para vocês. Até a próxima. E tchau.